Cruzamento Vamos ver o que vai acontecer Aperta a bolinha, aperta Isso Sai Luiz, sai Luiz Sai Jai, sai Jai Estamos de volta com o show do Esporte O Esporte de Cappé e Jani mandamos embora Vai ter mudança Na Alemanha o Paulo Roberto E o Bento vão sair Vai entrar Márcio Moura e a Mil Não, Paulo Roberto E Márcio Moura no lugar De Bento e a Milka Acabei trocando tudo E o Jaime no lugar de Peixoto Já na Bélgica Não teve mudança não A Alemanha já mudou A Bélgica Não mudou nada agora no segundo tempo É Garou Garou Para, continua Para, continua Para, continua Chuva não está tão pesada Mas É O importante é que está tendo o jogo O domingo não está parado O domingo tem que ter alegria O pessoal da tarde joga na semana que vem Decidiram folgar hoje Tem comum acordo de todos os times Estão de folga Voltam no próximo domingo Carpegiani Carpegiani Márcio Santos Esse é o Caiu Márcio Santos e o Belquiades Era o contrário juiz O Márcio Santos reclama que o Melquiades fez a volta nele Mas o juiz entendeu que o Márcio Santos fez a volta do Melquiades O juiz O juiz era o contrário Direto Canto dele Canto dele Cê vê que o Márcio Santos e o Melquiades É um Os dois Dois jogadores do basquete Parcero As coisas Os dois estão jogando Os dois estão altos Tanto o Márcio Santos Quanto o Melquiades Os dois são altos Ele não é um No basquete Por exemplo Basquete Eles iam Duelar bem Tanto o Márcio Santos Quanto o Melquiades Eles são grandes Márcio Murga Êêêêê Meu pai Layum Furou e o Damião aproveitou Aí o Melquíades... Outra vez, Melquíades? Outra vez o Melquíades. Derrubou o caminhão. O Melquíades... O Melquíades já teve... Já teve... Tomou uma amarela, Melquíades. Tem jeito, tem jeito. Ele tá pegando pesado. Ele tá pegando pesado, Melquíades. Ele pegou pesado agora. Na jogada do Márcio Santos, o árbitro deu falta do Márcio Santos. Márcio Santos disse que o Melquíades chegou nele. Agora o Melquíades chegou atrasado do Damião, pegou pesado e tomou o cartão amarela. É o terceiro da Bélgica. Pinheiro... O Carbone saiu. Pinheiro continua. Pinheiro continua. Saiu o Carbone e voltou o Rebelo. Só pra confirmar. O Pinheiro, o Rebelo e o Melquíades tomaram o cartão amarelo. Gabriel e Jesus. Bateu mal, tiros de meta. Esses três estão pendurados. A barreira aqui está muito perto. Sai, Rebelo. Ajuda ele, Rebelo. Sai, Rebelo. Sai, Rebelo. Não pode... Não pode errar. Não pode vacilar porque senão vai tomar o vermelho. Os dois. Os três. Se exagerar de novo, a casa cai para os três. Olha o gol. GOOOOOOOL! É dele! Valeu, André! Gabriel Jesus! Camisa 9! O cara é bom! O cara é bom demais! Deram mole! A Bélgica deve... Deixaram o cara chutar! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 20% 20% Deixaram o cara chutar! O cara foi lá... Mandou no meio do gol! No meio do gol! 2x1 Alemanha! Ai meu Deus do céu! Hihihihi! Hihihihi! Puro meu Deus do céu! Deixaram o cara chutar, bicho! Ele foi lá... Mandou uma pancada no meio do gol! Godin! Israel... Melquias! Melquias! Valmir! Chutou em cima da IUP! Aí o Carpegiani ganha do Godin! Jaime! Carpegiani! Rebelo! Rebelo! Não tem ninguém pra ajudar o Rebelo! Aí o Jairo! Mata aí! Mata aí! Godin! Com a número... 7! Oi! Godin reclama de falta! Olha o Vitor Muralha! Vitor Muralha chuta a bola! Sai lateral! A IUP caiu! A IUP caiu! Parou! 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 Tá machucado a IUP! Tá machucado a IUP! Vai sair? Quem vai entrar? Não! A IUP vai sair? Entra o Peixoto! Sai a IUP! Peixoto é aqui hein! Peixoto no lugar do a IUP! A IUP acabou saindo! Entrou o Peixoto! Vamos lá gente! A IUP foi substituído pelo Peixoto e o jogo continua! Meu kid! Bebêlo! Ih! Caiu! Laiun! Perdeu pro Márcio Murga! Foi querer fazer graça tomou! Perdão! Márcio Murga tomou dele! Marcelo Salles! Olhando no vutebol! Márcio Murga! Ele vai! Vamos chutar! Padrão! Olha o gol! Pra fora! Profissional! Osvaldo! 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 Desculpa cara! A gente tem acesso de riso! A gente tem acesso de riso! Algumas jogadas sendo engraçadas! A gente não ta rindo da pessoa! Ta rindo da cena! Da jogada! A gente não ta rindo de nenhuma pessoa! Ta rindo da jogada! A gente acha engraçado né? Tira! Tira! Godin! Valmi! Sem falta! Sem falta Paulo! Chega! Chega! Ataque da Bélgica é Valmi e o Wilson não estão recebendo! Aí o Marcelo Salles toma do Valmi! Marcelo Salles vai! Olha o Jaime! Na trave! Se ele toca... Se ele toca no Marcelo Salles... Se ele deixa pro Marcelo Salles... Toca cruzado pro Marcelo Salles... Aí era correr pro abraço! Mas mandou na trave! Tira o de meta já com o abraço! Ai Valmi! Perdeu outra vez! Gabriel Jesus! Eita ferro! Falvi! Falvi! Perdeu outra vez! Marcelo Salles! Aí o... Márcio Murga! Caripediani! 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 É... Peixoto! Vai Peixoto! Damião! Márcio Murga! Damião! Marcelo Salles! A lenda do futebol! Vai! Márcio Murga de novo! Tem o... O Gabriel Jesus do lado dele! Ih Peixoto! Olha o Peixoto! Ele vai bater! Peirrels! Peeeeeeeeeeeeeeeeeee alright! Peeeeaaa кап как怒ITный! Perfoda! Peixoto é o nome dele! Gol do Peixoto! Gol do Peixoto! Gol do Peixoto! Voltamos em seguida